Terminou a votação na Argentina e em instantes traremos aqui o resultado, mas para criar aquela expectativa e para entendermos bem quem são esses candidatos, nós vamos mostrar aqui em menos de 3 minutos quem são eles, lembrando que o Fernandes, o Alberto Fernandes, aquele que anda com o Lula para cima e para baixo, está fora, ele não vai concorrer. Até vou ler aqui a matéria dizendo aqui, a aliança governista União por la Pátria, que é o peronismo, que é a turma que é mais alinhada com a esquerda aqui no Brasil, com Lula e tal, descartou sequer pensar na reeleição de Fernandes. Nem pensou nisso, não tem nenhuma possibilidade disso acontecer, cujo governo tem uma rejeição de 80%. Então, o Fernandes não tinha nem como querer participar com a rejeição de 80%, vai abrir espaço para a direita, que é a maior preocupação dos ligados lá, os Kish, aquela turma. Então, para não correr o risco, não ficar pior ainda a situação, eles descartaram o Fernandes. Mas também, não é para menos, Fernandes é responsável pela maior crise que a Argentina teve nos últimos 30 anos. O dinheiro lá, a corrupção é gigantesca, o dinheiro perdendo valor, está péssimo. Mas tem alguém sim do lado dos Kish, tem alguém do lado do peronismo, tem que ter. E também tem dois candidatos de direita e um candidato de extrema direita. Então, nós vamos ficar sabendo, nesse resultado hoje, qual que é o pensamento do povo argentino, para onde que eles estão indo. Mas aí eu vou mostrar para vocês quatro desses candidatos, vai ser interessante para a gente ficar na expectativa de quem vai sair na frente nessas eleições. Tá bom? Vamos lá. Eu vou colocar aqui do lado, para ficar mais fácil para todos nós, né? Então, o que estão concorrendo é o Sérgio Massa, que é do partido que é mais alinhado à esquerda aqui no Brasil, que é o peronismo, o partido União por la Pátria, ok? Então, tipo, se ganhar Sérgio Massa, não tem uma inversão do polo político lá na Argentina. Agora, se ganhar um dos outros candidatos, aí sim, aí indica sim que a Argentina está querendo pender para a direita, né? E os outros candidatos, uma mulher, a Patrícia Bullrich e o Horácio Larreta, né? Ou Larreta. Esses dois candidatos são candidatos de direita, né? Mas não são de extrema. E tem também Javier Milley. Esse Javier Milley, todo descabelado, todo de jaqueta, ele só anda de jaqueta, ele tem um perfil totalmente diferenciado. Ele, digamos, é o conservador, é o cara de extrema direita, é aquele que fala muita besteira, né? Mas o Javier Milley, ele tem uma proposta muito interessante. Ele quer acabar com a moeda da Argentina. Ou seja, o peso deixar de existir. Uma vez que a Argentina não tem capacidade de controlar sua própria moeda, ele quer fechar, a proposta dele é de fechar o Banco Central da Argentina. Deixar de existir Banco Central. Mas como vai funcionar? O país sem dinheiro? Não. Vai usar o dólar americano. Porque aí eles vão ficar amarrados no dólar americano e vão ter que segurar a economia de qualquer maneira, né? Pelo menos a inflação não vai ter. É uma medida muito drástica, não se sabe exatamente o resultado disso. Mas a proposta principal, né, de Milley, né, Milley, é essa, né, do de extrema direita. Em alguns dias, os argentinos vão ir às urnas a votar. Sei que às vezes pareço demasiado apaixonado. Sei que a muitos de vocês não gostam disso. Mas esta eleição não se trata de mim. Se trata de você. Esta eleição se trata de se queremos seguir por este rumo que há décadas nos conduz ao fracasso, ou se queremos fazer algo distinto. Não te quero pedir o seu voto para que me des o poder a mim. Te quero pedir para poder devolvê-lo a vos, para que puedas ser o arquiteto de teu próprio destino. Os políticos não vão mudar. Os únicos que podem mudar são os argentinos de bem, votando por algo diferente. O futuro da Argentina está em suas mãos. Junto e aparte.